Cantarei Como a ave que tão alto voa E é livre de cantar em qualquer lado Cantarei até que a voz me doa Cantarei até que a voz me doa Ao meu país, à minha terra, à minha gente À saudade e à tristeza que me doa Ao amor de quem ama e morra ausente Cantarei até que a voz me doa Cantarei até que a voz me doa O amor e a paz cheia de esperança Ao sorriso e à alegria da criança Cantarei até que a voz me doa 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 Cantarei até que a voz me doa